E agora de manhã foi realizado o enterro de três vítimas do acidente entre esses dois ônibus. Os corpos do motorista Elias Ferreira da Cruz, de 63 anos, e da estudante Valquíria Silva, de 30, foram enterrados no cemitério municipal de Teodoro Sampaio. O da estudante Luane Fernanda dos Santos, de 20 anos, foi enterrado em Euclides da Cunha, que é uma cidade ali vizinha a Teodoro, também no Pontal. O corpo da estudante Carla Souza Silva Oliveira, de 23 anos, foi levado para Minas Gerais, onde moravam os familiares dela. Em Estrela do Oeste, pessoal, o corpo de Ana Paula Vieira, de 34 anos, foi enterrado também agora há pouco. A gente tem algumas imagens para colocar para você, mostrando toda a mobilização. Ela estava nesse ônibus, mas ela estava no ônibus de sacoleiros, viu? E tinha ido fazer compras no Paraguai. A cerimônia reuniu aí amigos e familiares que, claro, estão chocados com toda essa tragédia. Ana Paula foi a única vítima morta na batida que morava no Noroeste Paulista. Então, tinha mineiros, tinha a Ana Paula que morava no Noroeste Paulista, e os demais que moravam na região oeste de São Paulo. Já as vítimas fatais do estado de Minas Gerais também foram enterradas agora de manhã em cemitérios das cidades de Iturama e também Carneirinho.